Está gravando, vou-lhes falar. Mais um pouco é que vou bater agora. Isto, isto. Fala. Apanhámos uns peixinhos. Isto é um espetáculo. Muitos parabéns. Escuta, escuta. Está fazendo um depoimento. Desculpa. Para entrar um bocadinho. Portanto, este aqui é um atum. Isto é um atum. E este. Este é tipo xarel. Bonito, hein? Temos aqui também um porquinho. Está muito parecido com o nosso. Tem essas pintinhas aí, bonita. Bonita, bonita. Uma cabra. Muito obrigado. Este é o peixe dos mais bonitos do oceano, para mim. É muito bonito. É um peixe espetacular. Um roloiro. Não, não. Este peixe já está no fundo do mar. Isto é muito bom para comer. E que tal esta experiência no Equador? Espetacular. Muito bom. É para repetir. Pena que vamos já ir embora. Já estamos a meia. A meia, mas vamos sair daqui. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Se inscreva em nosso canal. Olá, já se inscreveu em nosso canal? Então inscreva. O teu like é muito importante para nós.